Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Estou aqui pelo centro de Salgueiro, bem de frente a ACS, o pessoal está ajeitando, está ficando tudo ajeitado. Tive informações aqui que é hoje o show de João Gomes aqui na cidade de Salgueiro, na ACS. A ACS sempre traz grandes cantores, traz shows aqui, eu mesmo já vi em alguns shows aqui, fiz a cobertura de um show, vai ser aqui na ACS, os barraqueiros já estão se instalando aqui pela frente, colocando aí suas coisas aí para vender, com certeza, da tarde para a noite vai ter muito movimento pelo centro de Salgueiro, nesse trabalho aí, nesse show que vem o cantor João Gomes. A gente vai estar aqui mostrando, aqui a TV Vaqueira, mostrando aí a todos vocês, o movimento na cidade de Salgueiro. Está bem cedinho, mas o pessoal já está se ajeitando para a parte da noite, show na cidade de Salgueiro hoje, do cantor João Gomes. Um abraço, gente, TV Vaqueira, o Sertão se liga, aqui direto da ACS. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.